Fala gente, boa! Fala família, beleza? Mais uma vez estamos por aqui, né? Como é que vocês estão aí? Tudo bem com cada um de vocês? Que maravilha, né? E daí? Friozinho por aí? Calor? E pra nós aqui? Continua aquela chuvinha de ontem, lembra? Então tá, sejam bem-vindos a essa aula, né? E é um prazer sempre compartilhar conhecimento com cada um de vocês E eu quero hoje fechar com chave de ouro, passar mais conteúdo pra vocês aí Pra que realmente vocês aprendam a tocar muita coisa aí, tá bom? Olha aí, que recurso maravilhoso é a internet, né? Onde a gente pode estar trocando figuras aí e realmente contribuindo pro crescimento Aquilo que antigamente era difícil, né? Informação, compartilhamento de informação Pra você aprender o que realmente você precisa Hoje tá aí, ó, de mão beijada, facinho, facinho, né? Então tá, me fala aí da onde que você tá falando e o seu nome, né? Pra gente saber quem realmente tá presente na live de hoje Que maravilha! Zé Louro, Osiel de Carvalho, a Ali, ô Ali, Alessandra Ali, maravilha! Obrigado, Ali! A Ali sempre tá por aí e já é uma aluna assídua nossa e tá tocando muito bem a Ali, né? José Nascimento, boa noite, professor O Gurgel Edmilson de Lima, que maravilha! A Orismar Barbosa, a Gisele de Lima tá mais uma vez por aí Eba! Maravilha, Gisele! O Nelson Hayashi não perde uma, né, Nelson? Esse é amigão, esse é da casa já, né? Tânia Souza também sempre presente Olha aí, eu já tô sabendo muitos nomes de vocês aí, ó A nossa amizade aí tá cada vez maior, né? É uma beleza, pessoal O José Lima tá por aqui O José Xavier Paulo Augusto César Reginaldo André Rio Preto, Santa Catarina Neudi, que é o Neudi Gonçalves Valeu, Neudi! Maravilha! Juliana, Manuel, Joana Que maravilha! Tá crescendo mais o Davi Barros, né? Luiz, Bruno, Geraldo, Cida Leite Maravilha, Cida sempre por aí Obrigado pela companhia, Cida E todos vocês, né? Aí eu vi o Antunes passando por aqui Se não me falha a visão aqui, né? O Isaac, a Tânia, o Henrique É muita gente, né? Alex, Francisco, Newton Muita gente, pessoal Obrigado de coração Já estão com o violãozinho na mão aí? Como é que tá o violão aí, ó? E me diga de onde é que você tá falando também Porque amanhã, se eu não conseguir ver agora Mas depois eu quero ver todo mundo aí, ó Piracicaba, Rio Grande do Sul Bastante gaúcho por aí, ó Que maravilha, hein? Que maravilha! A Cida Leite é de Joinville A Cida é de Joinville, né? Que beleza, já apareceu aí Estive em Joinville esse fim de semana Fiquei três dias lá É maravilha, hein? Criciúma, tem gente de Criciúma aí, ó Que joia! Vamos ver quem que é? Passou Criciúma, meu Deus Passou rápido aqui, ó Também Edinaldo Graciela, Valdemar Maravilha, pessoal Sebastião, Ademir, Karina Eu vou ler bastante gente Porque é muita gente amiga nossa aí, né? E é sempre uma alegria muito grande pra mim Vocês me motivam a ficar por aqui cada vez mais É a presença, é essa comunhão Essa amizade, essa confraternização Que faz eu... Me motiva E já estamos chegando a quase mil amigos aqui Nesse momento aqui, ó Obrigado de coração, pessoal De Portugal tem gente aqui, ó Que maravilha! Passou rápido, né? Cláudio Henrique Geraldo Lucas Mendes De Brasília Francisco Francisco Teixeira Luiz Antônio Raquel Garcia Que beleza, hein? Lucas Mendes De Brasília, né? Ô, maravilha, pessoal E aproveite e deixa o seu like aí, tá, pessoal? Deixa o seu like E fique até no final Porque hoje é o seguinte, ó Hoje vai ter uma surpresa Super especial aí E eu vou estar liberando aí No final da aula Então, não fique de fora dessa festa Tá bom? Você é meu convidado especial E faz parte aí da... Já te passou de mil pessoas aqui, ó É uma beleza, né? Então, tá Que beleza, né? Como é que tá o violãozão e afinadão? Joia, joia Catarina Magalhães Boa noite Quem mais? Fabiano Machado Dionísio Eva Eva Nazário Obrigado, Eva Joia, joia, joia Júlio Girardi Ô, será que é o Júlio Girardi ali? Não, o Júlio Girardi não O Júlio Girardi é, infelizmente, da minha cidade É um jovem que já faleceu Júlio Girardi Né? Eletricista Um grande profissional da área Né? Sou amigo da família Então tá Que beleza, né? Mato Grosso Beleza Curitiba Que joia, né, pessoal? São Paulo Goiânia Que maravilha Beleza, pessoal? E daí já afinaram o violãozinho aí, ó Depois eu vou falar mais nomes aqui Tá bom? E eu quero honrá-los aí com a presença de cada um de vocês, né? E daí? Prontinhos pra aprender mais violão? Hoje é fechamento com chave de ouro, pessoal Hoje a nossa live aqui tá super especial Porque vai ter um presentão Uma surpresa Uma surpresa maravilhosa Pra cada um de vocês aí E eu quero compartilhar com vocês Vocês merecem coisas boas E é todo mundo se esforçando pra realmente aprender a tocar violão Eu lembro quando eu comecei a aprender a tocar violão Rapaz do céu Você acha que hoje é difícil? Hoje tá muito fácil Nossa, se eu tivesse com as oportunidades que hoje o mundo oferece Pra quem quer aprender as coisas Na minha época eu não tinha nem instrumento, né? Nem recurso, nem instrumento, nem incentivo Era tudo contra, né? Os ventos eram todos contrários, né? Até que lá pelas tantas Depois de tanto sofrimento Eu devia ter Acredito que uns 12 anos ou 13 Um amigo meu emprestou um violão Mais um violão velho Que vou te falar, né? E não parava Rebentou essa parte aqui Que é a ponte aqui, ó As cordas não paravam Eu mandei colar Eu colava Não dava certo Era mais sofrimento do que Mas é assim O começo sempre é difícil, né, pessoal? Mas eu sempre era bastante obcecado Bem obstinado Eu queria aprender a tocar violão E fui entendendo aos poucos, né? Comecei pelo primeiro acorde Que é o acorde de Dó Nunca mais eu vou esquecer na minha vida, né? O Dó Aí eu sabia que se eu mudasse o indicador aqui embaixo Pra primeira corda Ele fazia uma mudança de som, né? Ficava desafinado Mas eu não percebia Ó, eu sabia aquilo ali, ó Eu só mudava aquele dedo ali, ó, né? E isso, na verdade, era uma tentativa de fazer o Sol 7, né? Você daí, quando você tá tocando Dó Você, além de mudar esse indicador que eu mudava Pra baixo, aqui na primeira cordinha Você tem que mudar esses dois dedos A estrutura de cima, aqui, ó Pra as cordas superiores, aqui, ó Entende, ó? Então você tem o Dó aqui E eu fazia o Sol 7 Só que eu não subia esses dedos aqui Eu não subia Eu descia só o indicador aqui, ó Né? Era o que eu tinha E, na verdade, era meio que de ouvido Eu senti que se eu mudasse, ele mudava, né? Depois eu fui ver um amigo meu Que foi, na verdade, veio morar na minha casa Ele já tocava um violãozinho Mas ele não trazia o violão pra casa Ele só ia pra casa no fim de semana E ele, às vezes, me convidava E quando eu descobri que lá tinha o violão e ele tocava Aí, todo fim de semana, nós desciamos na casa dele Aí eu vi ele tocar alguma coisa E... mas foi muito pouco tempo, né? E aí foi, né? Então, é... É uma beleza, né? Não é no começo, pessoal Então fique tranquilo Que, às vezes, parece difícil Hoje tá mais fácil Porque hoje você tem o Sidmar aqui Que vai te ajudar E vamos resolver esse problema Lembra da aula passada, pessoal? O que que a gente viu? O que que a gente viu? Hoje é a terceira aula, né? Teve a primeira Teve a segunda E hoje é a terceira O que que a gente viu na primeira? Alguém lembra aí? O meu qual é? Vou responder só dois nomes aqui Quem lembra primeiro? O que que a gente viu? Na primeira aula, pessoal Primeiro aluno que responder aqui Eu já vou falar o nome aqui Pá, 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 pá Ó, tá o Flávio Borges falando Mas não é O Flávio Borges O Flávio Borges é de Vilhena Rondônia, né? O que que a gente viu na primeira aula, pessoal? Alguém lembra? Vamos ver se vocês acompanharam Tá, tá, tá Boa noite, professor Boa noite, boa noite Aí tá o Graciano Tá o Josuel Manuel Antônio Francisco Acordes Sérgio João Francisco Respondeu acordes É isso aí João Francisco, né? Não quero ser injusto, né? João Francisco Respondeu acordes E foi isso que a gente viu, pessoal Os acordes Acordes Quais acordes? Sete acordes maiores Olha só Esse aí, ó Então aí, ó O Lá O Si Só vou passar rapidinho O Dó Para a gente não ficar batendo A gente não ficar batendo na mesma tecla Ré menor Mi menor Fá menor E Sol menor Aprender esses acordes, pessoal Não passe batido Próximo O que que a gente aprendeu? Acordes alterados Aí, não precisa nem colocar, Eduardo É os acordes sustenidos, pessoal Dó sustenido Ré sustenido Mi sustenido Não existe Fá sustenido Sol sustenido E Lá sustenido Cinco acordes Então são doze Sete naturais E cinco alterados Para os maiores Da mesma forma Doze para os menores Doze naturais Dó menor Ré menor Mi Fá Sol Lá Si Todo menor Aí os alterados Dó sustenido Menor Ré sustenido Menor Fá sustenido Menor Sol sustenido Menor E Lá sustenido Menor Acabou Não existe mais acordes Para você tocar as músicas Que você ouve no rádio Por aí Raramente você vai tocar Um acorde meio diminuto Ou então Claro Vai ter acorde diminuto Mas é um acorde Que é muito difícil De ser encontrado Na grande maioria Das músicas E por aí Acabou Então Aprendeu isso aí Você já andou muito Para frente Entendeu Aí na mesma aula A gente falou sobre Intervalo de quinta E intervalo de quarta Você está tocando Por exemplo Vamos pegar uma música aqui Em Dó maior Qualquer uma Vamos pegar uma aqui Que só tem a maior Mesmo aqui Vamos achar uma aqui Bacana Bem simples É fácil demais Não tem erro Que maravilha Já achei aqui As andorinhas voltaram Pode ser Ré As andorinhas voltaram E eu também Voltei Só os três acordes Do Ré maior Que é o intervalo de quinta A quinta E o quarto grau Então você está no Ré Ré Mi Fá Sol E Lá Então você tem o Ré O Sol E o Lá O 1 O 4 E o 5 Ok? Ó Está no Ré Ré O Sol E o Lá Tá bom? Aí você tem a batidinha aqui Que é um shotzinho Em cima e embaixo Ó As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho Que um dia aqui deixe Olha que simples, né? Nós somos andorinhas Que vêm e que vão À procura de amor Às vezes volta pra casa Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Agora que pegou o Sol ali, né? Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Você viu? Três acordezinhos básicos Então a importância de você saber os acordes Saber quais são os acordes que se combinam Então recapitulando a aula de ontem Que é acordes e intervalo de quinta e de quarta Pronto Esses três acordes A tônica, o quarto e o quinto São os três acordes maiores Que são os mais importantes De cada campo harmônico Estão gostando aí, pessoal? Estão gostando? É isso aí, né? Você viu que fácil que é? Então, toda vez Olha a importância, pessoal De você ter mentoria De você ter alguém Pra te auxiliar Te ajudar E você que acompanhou Todas as três aulas Desde a primeira Você viu como Agora a coisa começa a fluir Então você já percebe Opa, aprendi o shot Aprendi que quando toca em Ré Toca o Lá também E também toca o Sol Que são os três acordes maiores do Ré E aí a coisa vai pegando, né? Aí toda vez que você tocar em Ré Você vai ocupar esses três acordes Aí se aparecer mais algum outro Provavelmente vai ser menor, né? Por exemplo, quando tem o Si menor, né? Você vai tocar... Tem tanta música que tem a Ré Aí faz o Lá, né? Aí faz o Si menor Aí o Sol Eu te agradeço, Deus Por se lembrar de mim E pelo teu favor E o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou A minha história É o mesmo aqui, ó E fez o que ninguém podia imaginar Você mudou A minha história Só vivo pra você No sol do mundo A honra A glória A força E o louvor A Deus Igual, ó E o levanta Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus Que maravilha, né? Claro Então é simples demais É só isso Não tem muito segredo E eu tenho certeza Que você vai conseguir Então eu coloquei o Si menor No meio dos três maiores E uma sequência Sempre lógica Sempre igual Então você decorou aquela sequência Pega Aprendeu alguma batida Aprendeu alguma batida Agora que eu vi que a minha camisa Tá aberta aqui, né? Foi meio corridão hoje, né? Que maravilha, né? E pegou a batida Pegou a sequência dos acordes Vai embora Que não tem erro, pessoal Não tem erro É super simples De tocar É só isso Percebeu? Aí claro É importante você aprender A transportar Pra outras tonalidades Mas o mesmo movimento Que você fez Em Ré maior Você vai fazer Na tonalidade que você quiser Ou pra cima Ou pra baixo E eu não posso esquecer De agradecer O nosso Deus maravilhoso, né? Que tem nos dado Essa grande oportunidade Maravilhosa Onde vidas estão sendo transformadas Através do nosso compartilhamento De conteúdo pra violão Eu tenho recebido muitos comentários Muitos testemunhos sinceros De pessoas como vocês Porque tem comentado Falando sobre o quanto tem sido mudado A vida, a história De pessoas, inclusive Com problemas de saúde Pessoas com deficiência visual Pessoas com depressão Pessoas que tinham abandonado o violão Abandonado Agora estão ali retomando Animados E realmente aprendendo A tocar violão Então é isso aí É isso aí mesmo Não tem muito segredo, pessoal É fácil demais, né? Tocar violão é pra todo mundo, pessoal Não esqueça Nunca pense que tem que ter dom Qualquer um consegue aprender A tocar violão Você aprende uma coisa por vez Assim como você Na hora de se alimentar Você come Uma garfadinha por vez, né? Aí você come o prato todo O pão Você come fatia por fatia Você come o pão todo Na música é igual Você aprende um acorde Guarda ele Aprende outro acorde Guarda ele Aprende uma batida Guarda ela Procura umas músicas Pra você usar aquela batida E aplicar ela E outra coisa Que é muito importante É você se colocar à prova, né? Comece tocando pra família Comece tocando Pros seus amigos mais íntimos E vai se desafiando Aí você vai vencendo, né? E muita prática, pessoal O grande segredo Deixa eu revelar isso aqui pra vocês O grande segredo, pessoal É muita prática Por isso, se você amar bastante Você vai praticar bastante Você vai tocar bem Porque você não vai sofrer Pra fazer isso Então você vai realmente Aprender a tocar violão, né? Eu quero passar Falar sobre o conteúdo Da segunda aula Né? E só que antes De eu comentar De eu passar esse conteúdo aí Eu quero que você comente aí, ó Agora eu vou aprender Agora vou aprender Escreva aí, ó Quero ver todo mundo escrevendo Agora vou aprender Porque quando você escreve aqui Você vai dar dois tipos de força Uma pra você e uma pra mim Você vai se animar E vai me animar também A continuar fazendo cada vez mais conteúdo Pra vocês Agora eu vou aprender Vamos ver Quem que é o primeiro que vai escrever De qual cidade Escrevo só assim Agora eu vou aprender Tá bom, pessoal? Quero ver Deu linda Oh, maravilha Roberta, Isabel, Éder Márcio, Maurício, Weber Que maravilha Sérgio, Samuel, Eugênio, Dirce, Paiva Agora vou aprender Opa, beleza Mike, Antônio, Monteiro Paulo, Fernandes, Di Mário Marli, Maria, Marli José Valentim Agora vou aprender Vai mesmo Conte com o Sidmar O Gilvan A Ana Carolina Alessandro Gomes Tânia Souza Ô, Tânia Maravilha A Tânia tá por aí de novo, ó Tânia também já é bem conhecida Nossa aqui, hein Vamos aprender, né, Tânia Kleber Ilson Francisco Geverson Sidney Luiz Tavares Maravilha Luiz Tavares também Sempre tá com a gente por aí, né, Luiz Um grande abraço pro nosso amigo Luiz Tavares Que beleza Claudina Ver, ver Quem que é do coraçãozinho aqui? Verônica Sam Maravilha Forte abraço, Verônica Vai aprender sim, ó Todo mundo vai aprender Aí o Paulo Vono também vai aprender, né, Paulo? É isso aí Grande abraço pro meu amigo Paulo Vono Que vai aprender Tocar violão também Né Então tá Que maravilha Beleza, pessoal Super dez, né Olha aí Já passamos de mil e quinhentas pessoas Na nossa live E E deixa o like, pessoal Não esqueçam de deixar o like Que ajuda muito Pra que eu me mantenha vivo por aqui E possa amanhã ou depois continuar Compartilhando conhecimento com vocês Viu? Com o Sidmar Nós vamos de fato aprender a tocar violão, pessoal É uma beleza, né? Vamos bater aí uns dois mil likes Então não deixa o teu like de fora, tá bom? Pelo menos uns dois mil likes aí Pra gente poder se animar E fazer mais conteúdo pra vocês Tá bom? Eu quero passar um ritmo, pessoal E olha só O quanto Uma Quando você aprende uma técnica O quanto Essa técnica Vai te ajudar Pra tocar Uma série de outras músicas Não é só pra aquela música, né? Por exemplo Tem esse ritmo Que o Eduardo vai colocar pra nós agora Olha só A simplicidade desse ritmo aí, ó Tá vendo aí, ó? Quatro flechinhas pra baixo A primeira com o polegar, ó Pum Quando eu falo polegar É porque a parte de cima aqui As cordas mais graves, ó Aí você toca pra baixo O dedo indicador E novamente o polegar Então Essas três primeiras flechinhas, ó Pum Tchapum Quando você tocar o indicador Já toca em seguida o polegar, ó As duas flechinhas no meio, ó Indicador e polegar Então numa batida só Numa descida pra baixo Você toca os dois, ó Indicador e polegar Fica assim, ó Você pode até tocar todos os dedos aqui No indicador, ó Ó Então tocou o primeiro polegar Agora indicador e polegar Então fica Tum Tchapum E agora mais um indicador Pra baixo E acabou Então fica Tum Tchapum Tchapum Entendeu? Tum Tchapum 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 Aí emenda tudo E vai começar a ficar isso aqui, ó Esse é o bolero, ó Esse ritmo, pessoal Olha quantas músicas eu vou cantar com esse ritmo aqui, ó É Músicas lentas Músicas populares Músicas É É MPB Músicas sertaneja É Pagode E tantas outras coisas Com esse ritmo aqui, ó Eu chamo ele de bolero Ó Pegou? Tão tocando aí? Sacou? Como é que é? Tô em sol maior aqui, ó Deixa eu achar uma música aqui Pra gente tocar Aplicar esse conhecimento já na música aqui, ó Vou tocar uma coisa leve aqui, ó Ó Bem lentinha, ó Jeito lindo de me olhar nos olhos Me despesando sonhos Loucuras de amor É uma sequência Eu vou voltar no começo pra você pegar a sequência, ó Ré Aí si menor Ó Aí sol E lá maior Só isso aí, ó Ó Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Aí repete, ré Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhado Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Sempre igual, ó Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Você viu? Só isso aqui, ó E aí vai, né? Então pegar bem essa articulação da mão direita aqui Porque é muito importante Pra você dominar, ó Começa com o polegar em cima É o bolero, né? Bolero Se quiser, tava tocar os bolerando antigamente, né? Ó Lembra? Como se for essa noite É bolero, né? Mas só aplicando pra música sertaneja Se a gente acelerar um pouquinho Deixa eu achar uma música sertaneja Pra gente aplicar aqui, ó E tantas outras, né? Tem música sertaneja Por exemplo, você vai ver, ó Só um trechinho, ó A mesma coisa, ó Você pode encontrar muitos amores É aqui, ó Zezé de Camargo, ó Mas ninguém vai te amar como eu te amei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar como eu Vamos pro refrão, ó O refrão é simples assim, ó Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome É isso aqui, ó Vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você viu? E tantas músicas, pessoal Essa batida aqui, ó Então, é importante você Usar aqueles exercícios Que eu passei aula passada É, da live passada Você, claro, eu sei que você é organizado E você anotou todos eles E agora você sabe É só recorrer ao teu material aí de estudo Que vai tá lá É, aqueles exercícios Pra você desenvolver articulação Da mão direita, né Então, é muito importante, né, pessoal Beleza, né Qual que é o seu desejo de verdade aí? É destravar no violão? Você quer destravar totalmente no violão? É fácil, pessoal Aprender as batidas Qual que é a tua dificuldade? Aprender as batidas Os ritmos Pra você realmente tocar de uma vez por todas Você quer aprender A dividir os ritmos O tempo das músicas Saber certinho, né É bem fácil, pessoal Troca de acordes É isso? Qual que é o teu problema? Troca de acordes? É fácil, pessoal Eu vou te ajudar Né A fazer essas trocas dos acordes As passagens corretas E De agora pra frente, ó, pessoal Chega de sofrimento aí da internet, né Esse negócio de ficar pesquisando muito tempo na internet aí, ó E pegando material fragmentado, né, pessoal E Eu quero te ajudar E quero resolver o teu problema, pessoal Resolver o problema de cada um de vocês E Às vezes o camarada Paga uma aula particular, presencial, com o professor Aqui na minha cidade é uma cidade pequena, pessoal E eu já tô sabendo que tá em torno de 180 200 reais A mensalidade Pra estudar Violão Teclado Nas escolas de música Por aí, né Então você gasta 180 reais Mais deslocamento Mais horário Que você tem que investir E E você tem que levar a sorte ainda De pegar um professor Que consiga te ajudar, né Porque vou te falar, né Tem muita gente por aí Que se diz professor E assim, ó O camarada até aprendeu Tocar umas músicas no violão E ele não tem nenhuma didática Então você vai levar Às vezes Pode ocorrer O risco De pegar um professor aí Chamado professor, né Que mais vai te enrolar E tomar o teu dinheiro Tomar o teu tempo E roubar o teu sonho Às vezes Muita gente tá frustrado Machucado por aí Exatamente por causa Desses problemas, né Investe dinheiro Tempo Sonho É Em 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 Pra dizer pra você Que é o seguinte Ó É Eu quero te ajudar Eu quero te ajudar Eu vou te contar uma história Uma vez eu tava vendo Uma pregação evangélica De um pastor Que se chama Marcos Witt Provavelmente Muita gente conhece Ele Ele é muito Um cantor muito famoso Marcos Witt Se você digitar aí no Google Aí na internet Você vai pesquisar Eu lembro que tinha aquela música Como que é Graça Como que é aquela graça É Né Eu não lembro bem Como é que ela é aqui Mas é famosíssima E tem muito sucesso Dele Aí eu vi uma pregação dele E ele falando assim Que um membro da igreja dele lá Chegou e pediu pra ele Ele tocava muito bem piano Um super cantor Né Aí o membro falou pra ele O professor O pastor Marcos Eu quero que o senhor Faça uma oração Por mim E pra mim É Colocando a mão na minha cabeça Porque eu quero aprender A tocar piano Como o senhor Aí ele falou Claro irmão Vamos fazer uma oração Eu nunca mais esqueci Isso tá aí na internet Ele falou Vou fazer uma oração Pro irmão O irmão vai aprender Tocar piano Mas irmão Eu quero que o irmão saiba Que eu estudei Trinta anos de piano Né Eu quero tocar Às vezes as pessoas Eu quero ter um sonho Mas não quer estudar Então assim pessoal Só existe uma maneira Assim ó Tem dois caminhos Que você pode tomar Você pode pegar E continuar procurando Coisa sofrida na internet Ou você pode contar comigo E eu quero pedir licença Nesse momento Pra falar pra você Que eu tenho Um método Super simples Prático Simples Prazeroso Que eu desenvolvi Eu já tinha um curso Eu já tenho um curso Que se chama O Toque Já E muita gente Já faz parte Do nosso curso E são milhares de alunos Que já são inscritos Inclusive tem Bastante alunos Que eu já vi aqui Que já são alunos meus Inscritos do curso Toque Já Agora eu criei um outro curso Pra realmente Destravar você no violão E é um curso Que contém Cinquenta vídeos Com tudo cifrado Tudo organizado Com PDF gigante Também De acompanhamento Que eu quero Compartilhar com você E se você tiver Super interessado Eu vou falar pra você Assim ó Quando eu criei esse curso A minha equipe O meu pessoal aqui É um curso Com cinquenta vídeo aulas Com tudo cifrado Onde a gente vai Estar tocando juntos Eu vou estar segurando Na tua mão Praticamente através do vídeo Ali A gente vai caminhar juntos Pra você realmente Ampliar o seu repertório O seu conhecimento Desenvolver a sua técnica Pra você tocar violão De uma vez por todas E olha só O que que acontece O pessoal queria Cobrar Fazer o precificar Ele colocar Um valor de Trezentos e noventa e sete reais Aí eu falei Eu briguei Não pessoal Não vamos fazer isso Vamos fazer o seguinte Vamos baixar o preço Não Eu quero que todo mundo aprenda Então a gente fez o seguinte A gente está dando Cem por cem reais De desconto E isso você pode parcelar Em doze vezes Olha só Que fácil De vinte e nove reais Por mês Vinte e nove reais E sessenta e quatro centavos Então você vai ter Esse curso na mão É um curso Super Prático Prazerosíssimo Com muito conteúdo Pra realmente Tirar você Desse marasmo Desse sofrimento Com menos de um real Por dia Super simples Né pessoal Só tem uma maneira De eu poder Realmente Poder te ajudar É se você Contar comigo E adquirir Se inscrever Aí você vai ter Acesso a esse curso É muito simples Menos de um real Por dia Vai dar Esse cem reais De desconto Tá bom Vai ser esse preço Que eu falei Depois Depois não vai ter mais Eu não vou conseguir Segurar a equipe Aqui Porque a nossa equipe É uma equipe grande E foi bastante Uma luta muito grande Porque vocês me conhecem Vocês sabem Que tudo que eu quero É contribuir É ajudar E eu vou pedir Pro Eduardo Colocar o telefone De contato Aí ó Né É Pra quem que tiver Alguma dúvida Pode entrar em contato Aí que já tem Uma equipe Preparadíssima Ó pessoal Se você quer realmente Aprender a tocar violão Com o professor Sidmar É o seguinte ó Chegou a sua vez Tá É Só Entrar em contato Com esse telefone aí ó 9 8 7 31 2466 Tá bom 41 9 8 7 31 24 616 E você Alguém vai falar com você E É O Eduardo A Júlia É o pessoal que tá Na ativa aí Vão colocar O link De acesso No chat Né Pras pessoas através do chat É É Realmente É Ter acesso E já Fazer parte aí E eu tenho certeza que Hoje mesmo nós já vamos ter Muita gente inscrita E se você demorar um pouquinho Pra atender cada um de vocês Vão com calma Que A gente Todo mundo vai ser atendido Tá bom pessoal É um curso Super top Você vai ver O Sidmar Tocando as músicas É Acorde por acorde Tudo cifrado É Com acompanhamento É Através do vídeo Com uma apostila Um PDF Onde você pode imprimir Eu vou pegar Esse aqui É exatamente igual Isso aqui Dessa grossura Um livrão também Que acompanha junto Você vai ganhar o PDF E aí na sua cidade Você vai imprimir Pra você ter acesso E você vai ter todas as músicas Cifradas também E é bem grosso Tá pessoal Então vale a pena Eu aconselho Se você quer Pessoal Se você não tem R$29 por mês Pra investir no teu sonho Conta pra mim Quanto que custa Quanto que vale o teu sonho R$1 por dia Eu tô cobrando Tô fazendo aí pra você Menos de R$1 por dia Não tem como você Não 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 fazer parte Tá Pra não perder sua vaga Diga no link É Eu não consigo ver aqui Alguma coisa em amarelo ali né Clique no link dos comentários Tá vendo Tá bom pessoal Porque é o seguinte Amanhã Nós vamos fechar Esse preço não vai ser mais É só esse momento aqui Vocês que Que estão É Junto comigo aqui Nessas aulas Vão ter esse preço Super especial Tá bom Então clica no link aí E ó Menos de R$30 por mês Nossa Que simples Doze parcelas De R$29,64 Curso Com o professor Sidmar Então eu tenho certeza Que agora Dessa vez vai né Deixa eu te contar uma história Uma vez eu tava dando aula Eu até já contei essa história aqui Se não me falha a memória né Eu tava Agora eu tô lembrando que o Paulo Não quer que eu fique tocando violão Enquanto eu falo né Então nós não vamos tocar Só se fosse música alto astral né Paulão Como aquela lá ó Como é que é ó Maravilha né Eu tava dando aula presencial Pra um amigo meu Claro Eu não vou citar o nome dele aqui Até posso citar Não tem nenhum problema O nome dele era Sandro né Um moço muito gente boa Ele tinha 23 anos de idade Aí ele reclamou pra mim Ô professor Todos meus amigos Têm carro E eu não tenho carro Eu falei pra ele Mas então é o seguinte Você tem 23 anos Compre um carro né Aí ele falou pra mim Não Não mas eu não posso professor Porque eu moro sozinho com a minha mãe É só eu e a minha mãe E eu tenho que ajudar em casa Então eu não posso investir num carro Aí eu falei Não tranquilo então Mas pra você não andar a pé Compre uma moto Então é bem mais barata né E você vai onde você quiser com a moto né Aí ele voltou a falar Não professor O professor não entendeu Eu não posso Porque eu tenho que ajudar a minha mãe Ela Nós moramos só eu e ela E eu trabalho fora pra ajudar Porque realmente é Não é fácil né Aí eu falei Não tudo bem Então é o seguinte ó Compre uma bis então Uma bisinha Uma bis é nota 10 né Uma bis Puxa uma bis é Eu já tive Eu mesmo já tive bis né Me leva pra tudo quanto é lugar aí E tal né Rapidão aí E você vai atravessar a cidade aí E só alegria Não precisa estar andando a pé né Um jovem 23 anos E tal E eu lembro que naquela época A bis custava 49 reais por mês A mensalidade pra comprar uma bis Aí ele falou pra mim Não mas eu não posso professor E tal tal Porque eu tenho que ajudar em casa Aí eu olhei pra ele Eu falei Sandro querido Puxa vida Você é um jovem Que tá trabalhando Já tem 23 anos E você não consegue pagar 49 reais por mês Pra resolver o seu problema Comprar uma bis Mas então o que que é que você consegue Eu pedi pra ele O que que é que você consegue Conta pra mim aí ó Porque puxa vida É um abismo É muito baratinho 49 reais por mês Aí eu nunca mais esqueci pessoal Tô falando honestamente aqui ó Ele começou a chorar Um jovem Ele tinha barba e tal Começou a chorar e tal Falei não Só tô Um choque de realidade né As vezes a gente pensa que Ah puxa investir Mas é muito barato pessoal É o sonho É daqui pra frente É mudança de vida É qualidade de vida É sonho realizado Né E por um Um precinho desse Então quer dizer Não vale a pena Você realmente investir Porque você vai tá Pegando o Sidmar Pra te ajudar Olha O meu canal No Youtube Praticamente tem 3 anos Eu comecei os primeiros vídeos No final de 2019 Gravei 2 ou 3 vídeos Em 2020 Eu comecei a colocar vídeo Um pouco mais assíduo Só que teve um espaço De política Campanha política E eu trabalho também Com estúdio Então eu me ausentei Em 2020 Um tempão também Pra fazer campanha política né Porque a gente trabalha Com estúdio e tudo mais E voltei No final de 2020 Postar mais vídeos Em 2021 Eu já começo a crescer E hoje Nós estamos em 2023 Com mais ou menos 3 anos Mas eu tô chegando A quase um milhão De alunos De amigos Inscritos No meu canal E eu vejo Comentários pessoal Bom Todos vocês me conhecem A maneira de dar aula Simplificada Prazerosa Sem omitir O que você precisa aprender Realmente mostrando na prática O quanto é fácil Por exemplo Você quer tocar trem bala Com esse ritmo Que eu passei do bolero Três acordes A música trem bala Que é famosíssima Da Ana Vilela Com esse ritmo Que eu passei Não é sobre ter todas as pessoas Do mundo pra si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Pode acreditar Você viu? Isso aqui pessoal Simples demais Fácil demais Então se imagine aí você tocando Com essa simplicidade É o meu curso Puxa São 50 vídeos 50 vídeo-aulas aí Que vão te ajudar muito A ampliar o seu repertório A crescer Radicalmente Aí ó Aí agora se imagine Você tocando pra família Na roda de amigos Ali com a família Praticando Ou você que toca na igreja Imaginou você tocando na igreja Tem muitas músicas Nesse conteúdo Que eu tô passando pra vocês É gospel Música religiosa Muitas tem Tem bastante música sertaneja Bastante música popular E você vai se divertir Vai Tenho certeza pessoal Vocês vão estar junto Comigo aqui nas próximas lives Não sei quanto que vai ser Mas eu não vou parar Se Deus quiser né Vocês vão ver Quantos comentários Testemunhos Dizendo que O quanto valeu a pena Investir esses 29 reais Por mês aí Que são só 12 parcelas E investir nesse curso Vai fazer Total diferença Pessoal Então é o seguinte ó Clique no link aí ó É a Vão ter que deixar Não sei se o link Fica parado Ele sobe Tá fixado né Então clica no link Entra em contato Alguém vai atender você O pessoal vai atirar as dúvidas De vocês Fique tranquilo Você tem 7 dias Pra você usar Desfrutar E se de repente Por acaso Você não gostar A gente devolve o seu dinheiro E a nossa amizade Continua grande Da mesma forma Não muda nada E outra coisa pessoal ó Você vai ganhar 3 super bônus Comprando Adquirindo Se inscrevendo nesse curso Você vai ganhar 3 super bônus Quais são esses bônus Um super aulão Só de ritmos e batidas Só ritmos e batidas Esse é um dos prêmios Um dos bônus Que você vai ganhar De presente Junto com esse curso Pra quem comprar esse curso Vem esse bônus Um super aulão Só de batidas De violão Também o segundo Bônus Que você vai ganhar É uma outra aulona Super gigante De troca de acordes Tá bom É troca de acordes Aham Entendeu Já são dois né Então o primeiro Uma super aulona gigante Só de ritmos e batida Um aulão De troca de acordes E outro aulão Também que não posso Deixar de fora É sobre campo harmônico Que você vai ganhar De presente Totalmente gratuito Pra você que comprar o curso Pra você que se inscrever Tudo isso Sem falar Dos 50 vídeos Que é o conteúdo Do curso pessoal Tá bom Então quer dizer Por 29 reais por mês Nossa Aproveite Porque é só até amanhã Meia noite Aproveite Porque é só até amanhã Depois não adianta Você vir chorar aí Porque daí Eu não vou conseguir segurar mais E realmente A coisa vai andar Vai pra frente Tá bom Então aproveite Faz Vai te ajudar muito Esse conteúdo aí Vai te dar Uma noção gigante Vai te ensinar Você vai sair dominando Entendendo Como é que funciona Pra tocar as músicas Quais são os acordes Que eu uso Pra tocar cada música E você vai Acompanhando esse curso aí Tenho certeza Que você vai mudar A história da sua vida Tá bom Então não faça Como aquele cara lá Pediu só pro pastor Orar pra ele se tornar Um grande músico O pastor falou pra ele Eu vou orar Mas você tem que estudar Meu filho Então tá aí Você não vai encontrar De forma alguma Um curso como esse Onde você Com 29 reais por mês Somente 12 parcelas Você pode Aprender tudo Que você vai aprender Nesse curso Deixa eu te mostrar Sobre essa batida Que eu te mostrei aqui Quer ver? O que a gente pode fazer? Deixa eu ver Se tá aqui Agora A mesma batida Que essa aqui Que é o bolero Eu vou acelerar Um pouquinho É a mesma batida E vou tocar Uma música Do Leandro e Leonardo Rumo a Goiânia Lembra dessa aqui É noite o carro Está rugindo Parecendo fera Voando baixo Em Campinas Na Via E Anduera Já estou vendo Ao longe A linda e doce Ribeirão Toda iluminada Feito céu no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe No meu coração Grudada como faz Na estrada Os pneus no chão Uberaba e Uberlândia Já ficou pra trás Em Itumbiária Entrando em Goiás Quase que eu decolo Feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Você percebeu? É aquela batida Simples demais E você pode tocar Tudo isso aí Vamos pra segunda parte? Pega o violãozão lá E vamos lá comigo Esses olhos reluzentes Que eu busco agora Se me chamam com desejo Pra mim não tem hora É por isso que eu ando Em alta rotação Feito um asteroide Na escuridão O motor do carro Parece que chora O sol agora está nascendo Está chegando o dia Mas sei que valeu a pena Tanta correria Eu quero estar nos braços dela Daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro Pela rodovia Ei, Goiânia Deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Vamos de novo Rebrão Ei, Goiânia Deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Maravilha, né? Comenta pra mim aí Você gosta dessa música? Diga aí Quem que sabe o nome dessa música? O nome eu já falei, né? Mas eu quero ver se você... Comenta aí Diga aí Eu gosto dessa música Conheço Tá bom? Vamos ver quem que comenta comigo aí? Fala pra mim aí, ó Maravilha Antônio Maria Alves Que bom Maravilha Gil Salves Parabéns Isso aí, ó Sebastião Ling Maravilha Opa, Sebastião É isso aí, né, meu amigo Foz do Iguaçu Roberto Vitorino Maravilha, né? Então tá Que bom Lindo demais Madalena Cida Leite Amo A Cida é sempre presente, né? Olha aí, ó Ali respondeu Amo as lives do professor Cidmar Antunes Obrigado, Ali Nota 10 Opa, beleza Tranquilo Tamo aqui, ó Rumo a Goiânia, né? Quem que respondeu ali, ó O meu amigo Leandro Santos Grande abraço, Leandro Essa música, pessoal Faz parte do meu método Do meu curso, tá bom? Então Se você adquirir Você vai ter essa música Também lá E Não é o mesmo curso Toque Já, pessoal Aquilo lá é outra coisa, tá bom? Esse é um novo curso Somente Com esse conteúdo Que eu acabei comentando Com vocês E vocês vão Realmente Aprender a tocar Todas essas músicas aí E de um jeito Simples, fácil Né? E eu quero mostrar pra vocês Alguns alunos Olha só Pessoal Como é que é o nome? Fábio Ferreira E o pai dele O Fábio Ferreira E o pai dele São meus alunos E estão tocando E eu quero compartilhar Com vocês aí, ó Essa moçada Página de amigos Eles estão tocando Que maravilha São nossos alunos Tudo entre eu e ela E disse que Entre toda outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra eu entender E encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito dias E tu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E disse em poucas palavras Por favor, entenda Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Maravilha, né? Como é que eu posso ler amigo De alguém que eu tanto amei Se a liberdade está comigo E guarda o dela Você viu? Alunos nossos Tocando violão Tocando super bem Mudando a vida, pessoal Então é o seguinte, ó Só tem um jeito de eu te ajudar Não tem como, pessoal Não vai ter como eu te ajudar melhor Mais Porque só tem esse jeito É se você realmente Investir no teu sonho Se você não investir Você vai ficar aí do outro lado Tentando Buscando material na internet Buscando recurso Conteúdo Tudo picado Assim Você não vai saber assimilar Não vai saber Conjuminar Não vai saber harmonizar O que precisa ser harmonizado E aqui não Aqui está tudo certinho Tudo unido Já pronto Para te ajudar E outra coisa Direto ao ponto, pessoal Sem enrolação Não tem Não existe esse negócio De ficar enrolando Sempre quando eu dei aula Na verdade Quando eu dava aula presencial Eu tinha um problema Porque a aula Era de duração de uma hora Eu ficava uma hora e dez Uma hora e quinze Então atrasava Para o próximo aluno Tínhamos a secretária Ela vinha na minha sala A Cidmar Já faz quinze minutos Que passou do horário Outro aluno está esperando Aí eu já O outro também Eu já me alongava também Por quê? Porque eu sempre gostei De dar mais Do que o aluno espera Porque realmente, pessoal Essa é a Faz a diferença Para você realmente aprender Então É importante Você investir E provavelmente O pessoal está me mostrando aqui Alguns alunos Que já estão comprando Antônio Carlos Muito obrigado Já se inscreveu Já é meu aluno Vamos apertar a mão dele A Mereci de Jesus É isso Mereci de Jesus Pedro Agostinho Muito obrigado Pedro Muito obrigado Raquel Garcia Olha quanta gente Luiz Golarte Nosso amigo Luiz Golarte Já está inscrito aí Agora é meu aluno Paulo Aires Sérgio Silveira Rodrigo Lemos E muita gente Pessoal Muito obrigado Um grande abraço A cada um de vocês Tamo junto Agora sim Agora vai fazer a diferença A galera clica no link aí Já acessa o curso E já sai Tocando violão Já sai Acessando o conteúdo E realmente Vendo o que tem Dentro desse conteúdo Para você Mudar A qualidade de vida Então vale a pena Pessoal Então Muito quero agradecer De coração Muita gente comprando Faz parte Pessoal 29 reais por mês Por favor Se você não investir No teu sonho Então o que você vai investir Aonde Olha só Faça isso pessoal Invista mesmo Vale a pena Não porque sou eu Talvez você possa Comprar de outro Se você confia em mim Se você acha que Eu tenho condições De competência E você vai aprender Com eficiência Então não titube Invista É muito baratinho Para você não investir Eu não teria medo nenhum Se eu confiasse Num professor Aquilo que eu quero aprender Vamos supor Que eu quero aprender inglês E o professor Faz uma live dessa E fala Vou te dar um curso De inglês Por 29 reais por mês 12 parcelas somente Pô Eu ia comprar na hora 29 reais Puxa vida né Então Não é desculpa pessoal Vamos lá Tá bom Faça parte aí Dessa grande família Aí tá Olha aí ó Então eu tô passando Esse ritmo aqui Que é o ritmo De bolero Você pode tocar Por exemplo Eu vou acelerar Toda vez Que eu viajava Pela estrada De ouro fino De longe Eu avistava A figura De um menino Que corria Abre a porteira E depois Vinha me pedindo Toque o merrante Seu moço Que é pra eu Ficar ouvindo Quando a boiada Passava Que a poeira Ia baixando Eu jogava Uma moeda Ele saia Pulando Obrigado Obrigado Boiadeiro Que Deus Vai lhe acompanhando Por esse sertão A fora Meu berrante A tocando Maravilha né É o mesmo ritmo Mesma batida Olha só O quanto eu simplifico as coisas Você aprende uma coisa só Uma batida só E você toca Uma série De estilos Com velocidades diferentes Tudo aplicando ali Na música Então realmente Direto ao ponto Sem enrolação Sem Esconder o jogo De forma alguma De forma alguma Eu quero O que eu quero Eu quero que você Realmente Aprenda a tocar violão Deixa eu ver se eu vejo Mais alguma coisa Por aqui Pra compartilhar com vocês É muito simples Eu quero achar Mais uma música Aqui Tem tanta música Tanta música Que eu poderia Compartilhar com vocês Pra realmente Mostrar Que esse ritmo aqui Faz toda a diferença Mesmo o ritmo Pessoal Você pode tocar Música sertaneja Música gospel Pagode MPB Você pode tocar Por exemplo Em um coração Lembra? Dividido entre a esperança E a razão Em um coração É melhor que não tivera Quem dera ser um peixe Para o clipe do aquário mergulhar Fazer borbulhas E amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti O peixe Lembra dessa aqui? Borbulhas de amor Do Fagner Faz muitos anos Que eu não canto ela E não toco ela E tal Mas tantas músicas O que é que eu vou fazer Com essa tal liberdade Se estou na solidão Pensando em você Eu nunca imaginei Sentir tanta saudade Meu coração Não sabe Como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava Por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba Uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar É isso aqui, ó Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria É bom Para A mesma batida Simples demais Então E assim É uma maneira que eu tenho Para ensinar A tocar violão É Todo mundo vai aprender Mais pessoas aí, ó O meu amigo Ronaldo Farias Ronaldo Farias Acabou de se inscrever também O Pedro Brasil Brasil com Z Pedro Brasil Obrigado Pedro Grande abraço Messias Almeida Também já se inscreveu agora Silvana Sampaio Acabou de se inscrever Obrigado Silvana Silvana Sampaio, né Maurício Porto Também acabou de se inscrever Eu quero deixar o meu forte abraço E dizer para você Escondem comigo Tamo junto Vamos Aprender a tocar violão Daqui para a música, né Daqui para a música, né Agora a vida começa a ficar diferente Você se inscreveu? Tenho certeza que vai mudar Completamente aí a sua vida Você realmente vai É É Aumentar a qualidade De vida Que você vem vivendo, né Quantos sonhos, né Pessoal Há dentro do coração Das pessoas, né Lembrando, pessoal Que não é o mesmo curso Toque já, tá bom É Esse curso aí É o violão na prática Violão na prática Né 50 músicas Super Importantes 50 vídeos Cifrados também Né E eu tocando junto Para você Realmente Aprender a tocar violão De uma vez por todas É A partir O pessoal O preço desse curso É 397 reais Hoje Até amanhã Meia noite Tem mais de 100 reais De desconto E vai ficar 12 Você pode pagar 2,97 A vista Se você quiser Quer pagar a vista É 2,97 Senão Você pode pagar 12 parcelas De 29 reais E 64 centavos Pessoal Se eu não Se eu não contribuir Se eu não fizer isso Se eu não fizer isso Você não vai aprender A tocar violão Entendeu Você vai ficar pegando Um solinho Que eu passo lá pra você Depois mais uma Uma musiquinha aqui Depois mais uma Outra escalinha aqui E você não vai realmente Aprender a tocar violão O que eu quero É que você aprenda Tocar uma música inteira E não só uma Mas aí muitas E muitas músicas Né Engrossar a sua pasta E fazer a coisa Mudar De uma vez por todas Essa é a sua chance Né E outra coisa Não perca tempo Clique no link E já Vai direto ao ponto Lá Converse com nossos atendentes A galera tá lá Pra realmente Resolver o teu problema Tirar tuas dúvidas E eu quero que Você conte comigo Tá bom Maravilha né Se tiver alguma dificuldade Pessoal Manda mensagem Pra equipe Nesse telefone aí Tá bom Pode ser pelo WhatsApp Tá com um pouco De dificuldade Entra no WhatsApp Manda mensagem Lá que alguém Vai te responder E vai entrar em contato Com você Vai te ajudar A tirar Todas as suas dúvidas Só liga Só mensagens Só mensagens Então tá Manda mensagem Tá pessoal Ligação não dá Porque senão Congestiona Não tem como atender Todo mundo 041 Tá aí ó 98731 2466 E você tira Todas as suas dúvidas E o Sidmar Tá aqui Pra te ajudar E dessa vez Pessoal Agora chegou A sua vez Eu quero te ajudar Porque realmente Vai fazer A diferença E Aí sim Aí pronto Aí pode contar Com o Sidmar né Então esse negócio De ficar tocando Guarânia por exemplo Aqui ó Vamos tocar uma ó Ontem nós passamos Guarânia né Ritmos ó Bem simples ó Pega o violão aí ó Você me pede Na carta Que eu desapareça Sol Que eu nunca mais Te procure Pra sempre Te esqueça Posso atender Sua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo Perdido Ainda ontem Chorei de Saudades Mata o ciúme Maravilha, né? É uma Guarânia simples, ó Um e dois e três, dó maior Um e dois e três, um e dois e três, um e dois e três, um e dois e três Conseguiu ver? O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas em meu sonho de noite, te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudades Relento a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Agora se você toca na igreja, por exemplo, você pode tocar assim Divino companheiro do caminho Sua presença sinto logo ao transitar E tu dissipas de toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Maravilha pessoal Maravilha né Então é isso que você vai aprender junto com o Sidmar Junto com o Sidmar Maravilha O Eduardo colocou minha cara aí É uma beleza né Aqui é correria né Correria né Maravilha Eu quero mostrar para vocês Alguns alunos aí Mais alunos Nós já tocando violão aí Dá uma olhada aí Nossos alunos A Sueli Baceto A dona Sueli Nossa que maravilha Olha Tocando lembranças Música Música Bora lá Olha aí Que beleza A dona Como é que é o nome A dona Sueli Que maravilha né Ela está tocando aí A nossa aluna São milhares de alunos pessoal Muita gente comprando Olha aí Mais o Wagner Milton Comprou Muito obrigado Grande abraço Wagner Ilson Meurer Maravilha Muito obrigado Ilson Maria das Dores Também comprou Está junto Estamos junto né Maria Domingos Lima Domingo Lima Que beleza Joana Aparecida Maria de Sousa São todos nossos novos alunos aí Um forte abraço de coração Obrigado pela confiança E tamo junto né Que beleza pessoal Maravilha né Ó O pessoal tira as dúvidas de vocês O pessoal está pedindo-se no boleto E tal Isso pelo WhatsApp Tá bom Tá bom Então manda tua dúvida lá no WhatsApp Que daí é mais rápido para ser respondido por lá Tá bom Porque aqui é muito comentário Então eu não consigo Responder todo mundo E não é todo mundo que tem acesso A poder responder aqui no chat Então entra em contato aí Pelo Pelo WhatsApp E as pessoas Deixem a sua pergunta lá Sua dúvida E Aí alguém vai entrar em contato E vai te responder Tá bom Pessoal Lembrando Que Quanto custa A aula presencial Você já percebeu que aula presencial é caro? Às vezes Uma mensalidade Uma mensalidade Paga o curso todo Uma mensalidade só Você vai pagar 180 reais por mês Aqui na minha cidade No mínimo 180 reais Por mês Para vocês Frequentar uma escola Só para ele Só para a escola 180 No mês Mais o teu deslocamento Mais o teu tempo E Então quanto custa? 250 no mínimo Por mês Investimento Ó Aqui você vai pagar 12 parcelinhas de 29 reais por mês Vai ter o curso com o professor Sidimar Então Não perca tempo pessoal Não pense muito Desbloqueia E Esse bloqueio na mente Às vezes É a culpa É O problema De você não conseguir muitas coisas na vida Às vezes você não consegue tocar violão Porque você tem muito medo Muita insegurança Então tem que se soltar Não tem que investir Eu aprendo muito Por exemplo Muito mesmo Com meu filho Eduardo Meu filho Eduardo é um produtor E desde quando ele começou Jovemzinho Ele sempre investiu caro Pesado A bateria do amigo dele custava 2 mil A dele custava 8, 10 O celular do outro lá custava 500 O dele custava 2 mil E ele sempre investiu em equipamento E ele está trabalhando comigo aqui hoje E é uma referência para mim Porque ele tem Só de equipamentos Para tocar no estúdio dele lá Mais de 100 mil reais Ao redor Com microfone Microfone dos mais caros Investe mesmo Só que trabalha para o Brasil inteiro Distribui material para o nome dele É Edu Vendramini Se você quiser procurar ele na internet aí No Instagram dele Edu Vendramini Tá bom? Ele é meu filho Um grande músico E investe pesado E hoje o Brasil inteiro conhece ele E realmente pessoal É preciso investir na ferramenta Agora 29 reais por mês 12 parcelinhas Eu tenho certeza que você consegue Você precisa somente tirar o medo E investir Desbloquear a mente Para investir E realmente começar a caminhar comigo aí E lembrando que não é O mesmo curso anterior Aquilo era outro curso Eu tenho o curso Toque Já Que é um outro curso de violão Que eu lancei Acho que ano passado Não lembro se foi ano passado Foi o início desse ano E esse aqui é um outro curso É um curso Especialmente para você Que quer aprender a tocar músicas Você já quer sair tocando Porque nós vamos para a mão na massa E você vai direto ao ponto Para você realmente Sair com um repertório gigante aí E já imprima o PDF em casa E faz uma pastinha Como essa aqui Tá bom? Vai ter algumas músicas Que eu toquei hoje aqui Vão estar presentes aí nesse curso Tá bom? E tenho certeza que você vai Se divertir muito aí, né? Olha quanta gente comprando, pessoal Deixa eu colocar o nome De mais alguns alunos aqui, ó CROI Ramos CROI Ramos Um grande abraço Meu amigo CROI Ramos Do Hotel Borges Maravilha Só nome importado Do Hotel Borges, né? Também acabou de se inscrever Já é meu aluno agora José Julião Valeu, José? Forte abraço Edivaldo José E José Eugênio Mais uma série de alunos aí Investindo no curso Então não fique de fora Porque amanhã Encerrou Amanhã acabou Não é que encerra o curso Continua as vendas Só que não vai ser mais esse preço Aí você já não vai conseguir mais Aí vai ser 397 Aí vai ser um pouco mais caro, né? Então aproveite até amanhã Até sexta-feira Porque vai valer a pena Não espere pra amanhã Porque pode não dar tempo Amanhã você vai ter que trabalhar Durante o dia E sabe como é que é Só até meia-noite amanhã Então aproveite agora E não tenha medo de investir, pessoal Tá bom? Assim como eu tenho Sido transparente Assim como eu tenho sido Educado com a tua audiência Não tô aqui Pra explorá-los Tô aqui pra ajudá-los Tô aqui pra contribuir Todos vocês já me conhecem Dá uma olhadinha lá no meu YouTube Lá no meu Instagram No meu Facebook É o quanto eu tenho me dedicado Pra contribuir Pra ajudar Quanta gente ajudei já E muita gente, né? Talvez vocês que estão aqui Quantas ajudas vocês já tiveram de mim Agora chegou a vez de vocês Dizer assim Não, agora vamos ajudar o Sidmar Então Vamos lá Vamos motivá-lo Incentivá-lo Se inscrevendo no curso Então se inscrevam no curso E a gente vai aumentar a nossa amizade Vamos caminhar mais juntos ainda Do que a gente já tem encaminhado, né? Maravilha, né? Que beleza, né? Ó Eu tenho um cavalo preto Por nome de ventania Um laço de doze braças No couro de uma novilha Tenho um cachorro bragado Pra minha companhia Sou um caboclo folgado Ai, eu não tenho família No lombo do meu cavalo Eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pro outro Eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão Me ofereça mais dinheiro Eu sou um conhecido Por esse Brasil inteiro É isso aí, né? Eu sou muito conhecido Por esse Brasil inteiro Não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Tem alunos aqui de Portugal Já tocando violão Cantando Mandando vídeo pra nós Tem alunos da América do Sul Aqui dos países Espanos aqui Como o Uruguai O Paraguai A Argentina A Bolívia A Colômbia A Venezuela Muitos hermanos Que estamos caminhando juntos também E a América do Norte Dos Estados Unidos Tem bastante alunos também E é uma honra Uma alegria pra mim Nunca imaginei Que a internet Poderia contribuir Dessa maneira Comigo Pra que vocês pudessem Realmente aprender A tocar violão Eu quero que você escreva Eu tenho certeza Que você está decidido A aprender a tocar violão Escreva aí Eu quero ler os nomes De vocês aqui Eu vou tocar Não, assim Escreva assim Agora eu vou tocar Agora eu vou tocar Vamos fortalecer A nossa consciência aí E escreva Agora eu vou tocar Quero deixar um abraço Pra Cristina Oliveira Pro Antônio Silva Pra Maria Aparecida Rocha Pra Sebastiana Leandro Muito obrigado Professor Amei Obrigado você Eu que agradeço Tá Sebastiana A Ayrton Garcia Coloca no repertório Sinônimo Vamos pensar sobre isso Ayrton E complementar Algumas coisas É verdade mesmo Boa ideia São tantas músicas maravilhosas Que a gente Acaba escolhendo Opa Roberto Aqui já escreveu Quanta gente escrevendo aqui Agora eu vou tocar O Alex Peri O Roberto A Viviane Osmarino O Jorge O Eliseu José Francisco Geralda Gisélia Marcos Enio Milton Ribeiro José Hamilton Caldeira Silveira Elcio Sidney Luiz Dirceu da Silva Orismar Ademir Cleusa Maria Cleusa Desculpa Ayrton Duarte da Silva Brás Silvana Marco Antônio Estevam A Ali tá por aí também Agora eu vou tocar Né Ali Que beleza né A Juliana O Egnaldo Silvério Edivaldo João José Amarildo Marcos Antônio Eber Nunes Maravilha Eber Grande abraço Meu amigo Eber O Célio A Creusa Creusa Uchoa Maravilha Ó a Creusa É nossa alunona Aí né Tá por aí Afonso Maria Gilcélia Antônio Sena Marco Antônio Samuel Vanderlei José Aldi Eri Velton José Não quero deixar O máximo de alunos Que eu puder falar Aqui eu vou falar Pessoal Ayrton Marli É Denis Machado Vieira Que beleza Kelly Newton Nerilton Opa Maravilha né Vanderlei Guilherme Bastos Não Juvenilson Bastos Né Da Silva Agora vou tocar É isso aí O Júlio Girardi Agora vou tocar Marco Antônio Agora vou tocar Isabel também Agora vai tocar né Isabel Que maravilha O Davi Borges Fátima Alves Que beleza A Franca Pelã Maria das Maria das Dores Que top hein Luiz Alves Luiz Alves Estou aqui Valeu Luiz Um grande abraço Meu amigo Que beleza Agora vou Wilson Meurer Agora vai meu Wilson já comprou né O aluno tocando aqui Quem que é Pai do Ah nosso amigo Pai do Nicolas Seu Heleno Ferreira De navegante Santa Catarina Seu Heleno Ferreira Né Pai do nosso amigo Nicolas Nicolas Ferreira Olha aí Ah que maravilha O seu Heleno né Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Que maravilha Parabéns seu Heleno Parabéns seu Heleno Parabéns o Nicolas Que maravilha hein Tocando super bem Fazendo as viradas ali ó Né As passagens E cantando super afinado Dentro do tempo Afinadíssimo Maravilha Parabéns seu Heleno Fazia tempo que eu queria ver O senhor tocar violãozinho Agora acabei vendo hein Que maravilha hein Que top né E assim Todos os nossos alunos Eu quero ver Eu quero que você Que comprou o curso Se você não comprou Compre Invista Não é caro Não é verdade Não é nem comprar É um investimento né E depois você vai gravar o vídeo E vai mandar pra mim aqui Eu quero postar Nas nossas redes sociais Pro Brasil inteiro Conhecer você Ver o quanto que é fácil de tocar Pra você me ajudar A motivar Mais alunos A aprender a tocar violão Desbloquear sonhos E realmente Destravar sonhos aí Pra as pessoas Serem mais felizes Quero ler o nome De mais alguns alunos aqui Que acabaram de se inscrever É o Geraldo Monato Nonato né O Geraldo Nonato né Um grande abraço Geraldo Muito obrigado Meu amigo Geraldo Leonardo Alves Também acabou de se inscrever A Vilma Ribeiro Muito obrigado Vilma O Fabiano Marquezine Fabiano Marquezine Acabou de se inscrever também Obrigado Fabiano Conte comigo Tamo junto Vamos caminhar junto E eu quero ajudar ao máximo que eu puder Pessoal A cada um de vocês Vale a pena Pessoal Tem que Não pode ter medo É muito simples Muito fácil E se você não fizer isso Como é que você vai aprender a tocar Né Tem que Investir no sonho Né Lembra dessa música aqui Roberto Carlos gravou Titãs gravou E é muito linda Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Essa música aqui Ela é um conselho Muito fundamental Muito importante Pra nossa vida É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você deve retirar Né Numa flor que tem espinha Você pode se arranhar Quanta gente pessoal Que tá Não progride no caminho Porque tem pedras Pedras que bloqueiam Sua mente Bloqueiam o seu desejo De investir no seu sonho E estão ali Ruminando Ali sofrendo Na vida Dores E Como é que diz Assim ó Sonhos Jogados Fora Não jogue fora O seu sonho Invista no seu sonho Né Se não for dessa vez Vai ser quando Me conta pra mim O que é que você tá esperando Pra investir no seu sonho Eu tô aqui pra te ajudar E é o máximo que eu posso fazer Pessoal Mais que isso Não tem o que eu fazer E eu só posso te ajudar Se você investir E olha quanta gente investindo Quero ler mais alguns nomes Aqui ó Margarete Cato Muito obrigado Margarete A Andrelina Xavier Também é uma nova aluna Nossa Andrelina Xavier O David José Muito obrigado David O Mauro Mauro Galdino Mauro Galdino Com esse sobrenome Deve ser lá do Rio Grande do Sul E deve ter um bigodão Bem grande né Galdino Mauro Galdino Tô brincando tá Mauro Nosso aluno agora Forte abraço Obrigado por tá Fazendo parte da nossa família Claudivan Correia Também é o nosso Meu novo aluno agora E é uma honra Tá junto com o Claudivan Agora caminhando No mundo da música E o Adalberto Jorge Adalberto Jorge Que também acabou De se inscrever E Perdoe Desculpa E são nossos novos alunos Aqui né Mandar uma mensagem Pra minha equipe Que eles vão te ajudar Manda uma mensagem Pra minha equipe Que o pessoal vai tirar Suas dúvidas E comece Mandando uma mensagem Que você Vai conversar com alguém As pessoas vão Esclarecer as suas dúvidas Vão tirar as suas dúvidas E você vai perceber Que é muito fácil Você ser aluno Direto do Sidimar Antunes Porque eu quero pegar Pela sua mão E a gente caminhar juntos E tocar violão De uma vez por todas Pessoal Vale a pena Vale a pena Mesmo Então Não espere pra amanhã Né Não espere pra amanhã Né Que beleza Né Ó Se você toca na igreja Por exemplo Com cego eu andei E perdido vaguei Longe, longe Do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar ao tão pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Né Muito legal né pessoal É fácil demais Não é difícil tocar violão pessoal Eu não sabia nada Com muito esforço comecei Aos pouquinhos Comecei aos pouquinhos E a coisa vai andando Só tem um jeito De você não aprender A tocar violão É se realmente você desistir E não investir Aí você não vai aprender Aí pronto Aí Mas aprender violão É pra qualquer um pessoal Qualquer um consegue Tocar violão Né Então eu quero te ajudar Aquele ritmo que eu passei pra vocês Antes que eu bolero Vou cantar outra música aqui Com esse ritmo Isso aqui Isso aqui acelerando Ó Mediciário Mediciário Nossa que aderam Que ela foi vista com o outro Num cuscão preto Pela cidade a rodar E bem vestida Igual a Tama da noite Cheirando álcool E fumando Sem parar Meu Deus do céu Diga que isso é mentira Se for verdade Me escaleça Por favor Dali a pouco Eu mesmo Vi o fuscão E os dois juntos Se desmanchando De amor Como é que é o refrão? Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito Em pedaços Também aprendeu matar Os cão preto Com o seu ronco Maldito Meu castelo Tão bonito Você fez desmoronar É o mesmo ritmo A mesma batida Só que mais rapidão É pra você É pra qualquer idade Qualquer nível intelectual O cara já consegue tocar Não tenha Não se preocupe Eu quero deixar um abraço Muito apertado De uma pessoa Muito querida Que sempre me visita E foi nosso aluninho Desde pequenininho E hoje é um jovem Tá com quantos anos Alain? 27 O Alain tá com 27 Alain Bortotti Né? Procurar você No Instagram Tá tocando o teclado Alain Bortotti É isso? Alain Bortotti Pesquisa aí Alain Bortotti No Instagram É um jovenzinho Que tá com 27 anos Sempre me visita Tá aqui na nossa sala Hoje E foi meu aluninho Desde pequenininho Veja lá ele tocando Já tem um canal Lá tocando o teclado Toca na igreja É um jovem Super saudável Super inteligente Super educado E um grande músico Um grande músico Tira música de ouvido Música do Ropa Nova Música Do Anjo de Resgate E tantas bandas Né? Que são maravilhosas Né? E o Alainzinho É um cara que realmente Evoluiu na música E quando chegou Pra estudar com a gente Aí na escola Não sabia pra que lado tocar Não sabia nada Né? E olha o músico que ele é hoje Alain Bortotti Tá bom? Pesquisa aí Veja aí o meu amigo Alain Né? Então é pra você É pra todo mundo Que maravilha Ter essas provas Assim testemunhais Que realmente Fazem a diferença E mostram Que realmente É possível aprender A tocar violão Né pessoal? Claro É muita gente se inscrevendo Quero ler mais uns nomes aqui É... O José Fulgueri Né? José Fulgueri Nosso novo aluno Obrigado José Fulgueri O Joaquim Ferreira Também nosso novo aluno Não teve medo Investiu Agora vai aprender A tocar violão Vinte e nove Doze parcelas De vinte e nove reais E sessenta e quatro centavos Por mês Meu Deus do céu Muito barato né? Então Joaquim Muito obrigado Joaquim E a Rosemary Aparecida também Obrigado Rosemary Tamo junto E vamos aprender A tocar violão Tá? Lembrando que Não é o mesmo curso Toque Já Aquele outro O primeiro curso Que eu lancei aqui Foi o Toque Já Agora é o curso É... Violão Na prática Direto ao ponto É... Conta pra mim O que você tá achando Da nossa live de hoje aí Né? Tá achando boa? Então diga assim ó Joia professor Boa Gostei Né? É... Lives excelentes Nem precisou falar Aqui o Luiz Carlos Santos Já respondeu aqui ó Lives excelentes Aldo de Souza Agora vou tocar Vai tocar Luiz Antônio Agora vai tocar também Aldo de Souza Antônio Camilo da Silva Boa noite professor Boa noite Antônio Cresci na igreja Com a minha avó Ouvindo esses louvores Ali Maravilha Exatamente Eu adoro esses louvores antigos E tudo mais Amo demais né? E... Elton Souza É... O David É... Elton Souza Tão aqui Bras Silva Creuza Uchoa Viviane Ferreira Acho que é Passou rápido aqui né? Caldeira Milton Elson Martins Bom gostei Viviane Cristina A Viviana Nunca consigo pegar o nome dela Completo aqui Porque vem um monte aqui né? Maravilha Ó O David Chamer Passou rápido É... Vando Luiz Brazenaldo É... Paulo David Barros Gostei Arthur Nascimento Tá por aí Arthur Nelson Hayashi Show Obrigado Nelson Ó Tamo junto Maria Elita É... Oséias Pinheiro Valdecir Francisco É... Ricardo Henrique Maria Orsini Uau Que live hein? Obrigado Maria Maria Orsini né? José Souza Ótimas Obrigado Joia Que bom que vocês estão gostando Eu vou fazer mais pessoal Agora vamos descansar um pouquinho Depois dessas aqui Mas eu vou fazer mais Tá bom? E assim a gente vai É... Realmente compartilhando O que a gente puder aqui É... Pra vocês Só que agora eu não sei Quando que vai ser a próxima Agora eu vou descansar bastante Porque a gente vem do início de ano aí Bem acelerado Bem corrido Agora eu quero dar um tempo bem grande Pra gente Realmente descansar valendo E organizar a casa aqui Porque foi muita correria Tá bom? E muita gente comentando aqui Samuel de Jesus Laura Piagui Pigari Laura Pigari Eu... Schumar Schumacher Schumacher Davi Schumacher É isso né? Maravilha Obrigado Davi Maravilha né? Vanderlei de Paula Elcio Cinelli Ezio Cinelli Valdemar Armando Lima Alessandre Ali Peba que está no fim Pena que está no fim né? Estamos chegando no final né? Mas é isso aí Só que é o seguinte ó pessoal Aproveita Deixa eu falar esses recados pra vocês Não posso deixar isso de fora Aproveite Invista agora Nesse super curso São 50 vídeos É... Tudo cifrado É... Onde eu vou estar compartilhando Onde eu vou estar pegando na sua mão É... Através do vídeo Praticamente pegando na sua mão E tocando Aumentando esse repertório E você vai ter também Três bônus Grandiosos aí Que vão ser complementares ao curso Que é Um aulão só de batidas Isso é bônus do curso Você vai pagar o curso E vai ganhar Esses bônus Que vem junto com o curso Um aulão só de batidas E ritmos Pra você desenvolver ritmos e batidas Outro aulão Que é troca de acordes Você vai ganhar também Junto com a compra desse curso E vai ganhar também de bônus Um outro aulão Só de campo harmônico Pra você Aí complementar tudo isso E fazer Um apanhado grande aí E dessa vez aí Tenho certeza Que agora É daqui pra frente Então R$29,64 Por mês Realmente pessoal Vale a pena você investir Nesse sonho Que tá batendo aí Na sua cachola E não deixa agora É... Explode coração né Vamos pra frente? Então tá Que maravilha Você percebeu? Sempre de uma maneira simplificada E prazerosa Eu procuro simplificar É... O máximo Pra você É... Aprender a tocar violão E tem que gerar prazer também Né? Clique no link fixado aí E garanta a sua vaga Tá bom? Clique no link fixado aí E garanta a sua vaga Porque esse preço É só até amanhã Sexta-feira À meia-noite Então aproveite Porque depois eu não vou segurar A equipe aí E eu tenho certeza Que o pessoal vai querer Vai cobrar Mas na verdade já era Foi uma briga É... Pra poder Ter esse desconto Super especial Porque eu gosto Do meu público Gosto do meu povo Da minha família E eu quero ver vocês Tocando violão Eu quero o maior número De pessoas no mundo Ao meu redor É... Aprendendo a tocar violão E depois dizendo Eu aprendi com o Sidimar Tudo isso Claro, depois você vai aprender Muito mais Porque depois que você pegar É... No tranco aí Aí vai embora Aí vai aprender Muito mais aí Como o Alan que tá aqui Comigo hoje Hoje é um grande músico, né? Então ele pegou É... No tranco lá pra trás já E foi embora, né? O Eduardo também Um grande músico, né? Meu filho Tá por aqui Edu Ventramini Dá uma olhadinha no Insta dele aí E veja que músico que é o Eduardo Tocando bateria Piano Baixo E tudo mais Né? Beleza, pessoal? Forte abraço Foi... É muito bom estar com vocês É... Aprenda esse ritmo bolero Que eu passei hoje Porque... Olha quantas músicas eu toquei Usando esse ritmo bolero Tum... Tchapum... 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 É isso aqui, ó Tchapum... Você pode provar Muita... Tartanda É isso aqui, ó Aí se você acelera Vira um baião, né? Tchapum... Que ela foi vista com o outro Que maravilha, né? Beleza, pessoal? Forte abraço Tamo junto Tem mais aviso? Tem mais Pessoal Você que já se inscreveu Você que tá no grupo do Whats Nós tínhamos um grupo Temos um grupo de Whatsapp Você que já se inscreveu Que já se inscreveu no curso Que também tá lá no grupo do Whatsapp Faz favor Pode sair do grupo já Porque é só pra quem ainda não se inscreveu Tá bom? Então, você que já se inscreveu Pode ir saindo do grupo Pra deixar espaço Pros outros que vão se inscrever agora Entre hoje e amanhã E eu agradeço de coração Pra todos vocês Que já se inscreveram É uma turma bem grande, né? Uma turma grande, né? Parabéns, pessoal Obrigado pela confiança E eu garanto que Nenhum de vocês vai se arrepender Nenhum de vocês Ó, pessoal Você vai comprar uma pizza Uma pizza custa 80, 70, 90 reais, né? Quanto que tá uma pizza hoje? Uma pizza 70, 80 pila, né? Pô, dá pra pragar Três meses de curso de violão Com o professor Sidimar Uma pizza Pô, você já parou pra perceber isso? Quanto vale o teu sonho? Nossa, invista Não espere pra amanhã Eu sei que você tá aqui, ó Nós estamos aí com quase mil pessoas Ainda ao vivo aqui, ó Já pensou, pessoal? Eu sei que você tá aqui Porque você quer aprender a tocar violão Então, maravilha Conte com o professor Sidimar Beleza? Então tá Pessoal Obrigado pela confiança Tamo junto Tá na mão Invista no seu sonho E eu espero você lá no curso Pra gente aprender a tocar violão juntos Tá ok? Forte abraço Obrigado pela confiança Obrigado pela presença E eu vou deixar um link Não hoje Mas amanhã eu vou deixar um link na descrição Desse vídeo Pra você que ficou as três noites aí É o presente que eu prometi pra você Não é o curso Mas é um presente aí Pra te honrar aí Pra valorizar a tua companhia Tá bom? Claro, eu sei que você já aprendeu muita coisa Nessas três aulas Mas você vai levar mais esse presentinho Que amanhã eu vou deixar postado Num link É um link fixado Pra você clicar e baixar algum material aí Que eu preparei pra você Tá bom? Forte abraço Que Deus continue abençoando a sua vida Sua família Seus sonhos E conte sempre com o professor Sidimar Um grande abraço E até o próximo encontro E eu vejo vocês Com certeza No curso Que vocês vão investir aí Que é o Violão na Prática 50 cifras Maravilha Você vai engrossar a sua pasta E mudar a sua vida Até lá Deus abençoe